Abril de 2024. O maior terremoto de Taiwan em 25 anos fere mais de mil pessoas e deixa mortos e desaparecidos. Um dia depois, outro terremoto afeta uma grande área do leste do Japão. Inundações históricas no Cazaquistão. As mais graves inundações em 30 anos atingem áreas que nunca foram atingidas. 16 mil pessoas já foram removidas dessas regiões de risco. Tornado atinge nove estados americanos, arrastando pessoas, árvores, destelhando casas e interrompendo o abastecimento de energia. Um estudo revelou que ondas de calor estão mais frequentes e mais longas do que há 40 anos. A seca na África Austral se agrava e o presidente do Zimbábue declara estado de catástrofe nacional, com milhões de pessoas em risco de fome. Autoridades da Costa Rica emitem alerta após aumento preocupante da atividade do vulcão Poás. Por anos, um lago de 14 metros de profundidade na cratera do vulcão filtrava os gases emitidos. Porém, o lago da cratera secou. As emissões de gases aumentaram e cinzas já caem sobre cidades vizinhas. Estas são apenas algumas notícias nos primeiros quatro dias do mês de abril. Sim, apenas dos quatro primeiros dias. Você realmente acha que isso é normal? Os sinais têm aumentado claramente. Intensos avisos de alerta, que poucos de fato percebem. Mas aqueles que conhecem as profecias bíblicas, veem as notícias com outros olhos e sabem o que significam. Sinais que anunciam a eminente volta do Senhor Jesus, para que aqueles que estão dormindo despertem. E aqueles que estão de pé, cuidem para que não caiam. Esteja pronto, porque o dia está próximo. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está agora, mais perto de nós, do que quando aceitamos a fé.